O amor dos animais é importante para você? Esse é o tema de hoje. Óbvio, para quem me conhece sabe que eu sempre tive animais de estimação e aqui o objetivo desse vídeo é falar exatamente dos animais domésticos. Não estou falando de animais silvestres, animais exóticos, nada disso. Porque ao longo da história, você pode ver nos livros, você pode ver os livros antigos, os filmes, sempre tem um animal de estimação, um grande amigo da família. Lógico que tem famílias que uns dão mais atenção para os animais, outros não dão atenção, tem pessoas que preferem deixar ele mais solto, tem pessoas que preferem paparicar mais. Então cada um cuida do seu bichinho, cada um cuida do seu amigo, da forma com que ela foi criada, com que ela aprendeu de referência na família. Tem muitos casos, por exemplo, na roça, em alguns lugares, que se vocês pegam, por exemplo, o cachorro e soltam ele para ele poder cuidar da roça, espantar outros animais que tentam destruir a plantação, ou entrar dentro de casa, ou alguém que tenta pular a cerca, alguma coisa assim. Ou seja, ele fica bem solto mesmo. No caso, quando o animal está dentro de casa, ele já tem que ser mais preparicado, faz menos exercícios, tem que comer mais ração do que comer comida natural, e por aí vai. Ou comida que os próprios humanos comem. E aí também a mesma coisa acontece com os outros animais, gatos, hamster, passarinho, sei lá. Cada um cuida do seu animal do jeito que acha melhor, do jeito que prefere. Tem alguns parâmetros, mas no fim, independente do que cada um faz, como cuida do seu animal, é o amor. Eles têm um amor que nós não aprendemos ainda. Você percebeu? Isso é mais comum nos cachorros, lógico. A pessoa vai lá, dá uns tapas no cachorro, o cachorro volta balançando o rabo. O gato não. Se der uns tapas no gato, ele fica de tocar lá, só para ele pegar e pular em cima. Gato é traiçoeiro, mas é fofinho, entendeu? Só que tirando todas as personalidades dos animais e das pessoas, o que sobra na relação entre os dois? É o amor. Exatamente isso. Então esse é o tema do vídeo. Quando a gente fala de amor, muitas pessoas acham que o amor é apenas entre dois seres humanos, mas não é por aí. O ser humano pode ter amor entre as árvores, entre as plantas, entre o seu próprio alimento. E no caso aqui, os animais de estimação. Muitas outras coisas mais. Mas muitas pessoas também costumam confundir amor com posse. Não é isso. Posse é uma coisa egoísta. Porque a pessoa vai, quer ter aquilo só para ela, não sabe compartilhar com o outro. E compartilhar, não confunda, compartilhar não é você pegar e descartar. Não, pode ficar, cuida para mim que eu vou viajar e fazer alguma coisa assim. Como faz com os animais, por exemplo. Deixa na casa pessoas, fica com ele aí que eu vou descansar e depois eu volto sem me dar. Como se fossem as outras pessoas, como se fossem babassos com os seus animais de estimação. Não, quando a gente está falando de zelo, de carinho, é você permitir que a outra pessoa te ajude a cuidar do seu bichinho. Te ajude a cuidar daquele ser vivo que traz você para a realidade melhor. Inclusive eu estava conversando, umas duas semanas atrás, com dois amigos meus, já de mais idade. Um que não é a favor de você cuidar dos animais, que fala que não precisa ter animal nenhum. E o outro falando que tem uma gatinha que ela cuida muito bem dele, que ela ajuda ele. E a situação é a seguinte. Chegou esse outro amigo meu, deve ter, eu acho, uns 60, quase 70 anos, falou assim, ah, animal não tem que se preocupar, não tem tanta criança aí, que precisa de cuidado, é ficar cuidando de bicho. Bicho para mim não faz diferença nenhuma. Aí depois esse outro amigo meu, que estava do lado, a mesma idade dele mais ou menos, ela era mais velha um pouquinho, chegou e falou assim, mas olha só, a minha gatinha, ela me dá carinho, então com isso eu evito tomar antidepressivo, tomar remédio. Então com o amor que ela me dá, eu não fico enchendo a cara de remédio. E é esse o ponto, exatamente o que eu penso. Muitas pessoas, não sei se você já viu, costumam dizer que os animais são antidepressivos naturais. É exatamente isso. Quando você tem um amigo dentro de casa, um felino, um animal, um passarinho, um gato, cada um tem animais exóticos. Tem gente que tem cobra, tartaruga, não importa. O fato não é o animal em si. O fato é o relacionamento entre os dois. O humano e o ser vivo. Isso que é bonito. Porque independente de qualquer coisa, precisa haver um mínimo de carinho e respeito entre esses dois seres, racional e irracional. Já falei sobre seres racionais, que nós somos. e se não houvesse essa química, não haveria o respeito e não haveria nem animais de estimação. Aí se você for parar para pensar, mercadologicamente falando, os animais, as pessoas que não gostam e as pessoas que gostam, bem ou mal sempre vai ter uma ração para poder comprar, uma casinha, um bichinho, um brinquedinho, veterinário, aquela coisa toda. Então você acaba movimentando o ecossistema inteiro de uma sociedade, porque tem pessoas que cuidam bem e tem pessoas que não cuidam bem e tem pessoas que simplesmente vendem produtos para poder ajudar esses dois lados. Certo? O que não se preocupa com o animal, tanto faz, mas às vezes tem em casa porque alguém da família sente amor e carinho. Por que você tem esse bicho aí? Isso é acontecido. Minha família já teve isso. Não é esse bicho que eu vou lá e enterro ele e pronto. Não, não é assim que o bando toca, não. Aí depois passa um tempo a pessoa morre e aí ela vê que, ela não percebe, né, porque ela já foi, que os animais ficam. As pessoas também ficam. Assim como nós ficamos e nós também vamos um dia, o que vai ficar são as boas lembranças, um bom relacionamento. Teve um caso de amigo meu, que é membro da família, que ele implicava muito com o meu cachorro, né? E aí falava assim, esse branquinho vai te dar trabalho, meu labrador. Esse branquinho vai te dar trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Implicava com ele. Ah, que fedorento, que eu não sei o que, não sei o que. Em resumo, ele morreu primeiro. Né? Esse amigo meu, o câncer levou ele. Mas só que antes dele ir embora, ele tinha um coração, ó, desse tamanho. E as boas ações dele, lógico que ele falava brincando comigo, só com a coisa que me magoava na época. Então, o jeito dele, e toda a forma que ele fez essa expressão do carinho e amor, fez com que ele ficasse uma pessoa inesquecível. Então, hoje está na mente da nossa família e de muitas outras pessoas que admiraram ele, essa pessoa. Certo? Não precisa falar nomes, porque quem me conhece sabe do que eu estou falando. E aí, esse meu amigão, meu grande guru, grande mestre, que eu falei que é o meu labrador, ele se foi, tem duas semanas também, e me fez refletir muito, 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 muito. Porque foi uma dor terrível, que eu já superei, mas nunca vou esquecer, né? Porque eu vi até o final, eu sei como é que é. Então, se você passou por essa experiência de pós-morte, né? Como eu falei de outros, outros casos, lá no caso de membros da família, humanos, né? Humanos, agora eu estou falando de animais. Você vai sentir que no final, o amor é o mesmo. Não é porque um falava palavras que você compreendia, o outro fazia aló ou minhal, que tem diferença. Então, no final, o objetivo desse vídeo é simplesmente falar que o amor está no centro de tudo. O amor está no centro do relacionamento humano entre seres, animais, plantas, o que for. É ser vivo? Tem um relacionamento, tem uma harmonia, tem um ecossistema? O amor tem que estar presente, senão tudo se destrói. Nada se sustenta. Então, na próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, ah, para que você tem um bichinho? Chega para ela e pergunta assim, para para pensar, se você não tivesse amor dentro da sua família, seja de um animal ou de um ser humano, você estaria aqui ainda? ela vai refletir, opa, peraí. Mas o amor está vindo de que, afinal? É esse o objetivo. Ele vai refletir, vai ver que a harmonia na família, a calma na família, a necessidade de não precisar tomar remédios, porque você vai estar com mais alegria, mais feliz, você vai ter um propósito de vida para fazer com que ela reflita se realmente ela falou uma besteira ou se realmente ela aprendeu alguma coisa com isso, né? Porque nós aprendemos todos os dias. Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, apenas deixo tópicos aqui para que você reflita na sua vida. e aí perceba que realmente o amor está em tudo. Tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você vive. Às vezes algum tipo de amor não é tão agradável, né? Tem pessoas que têm amor possessivo, aquele que quer transformar você posse dela, isso não é bom. E tem o amor que é aquele incondicional, em que os animais, no caso os cachorros, por exemplo, dão para você sem pedir nada em troca. Só abanando o rabinho, botando a ninguém para fora, se esfregando e dormindo junto. E é isso aí. Se você entendeu essa mensagem, deixe um comentário aqui, conte um pouco da sua experiência e encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!